Você tem o hábito de se cobrar demais? Achar que sempre fez e não fez bom ou bem ou bastante determinadas coisas da sua vida? Sempre acha que tá faltando alguma coisa aí então? Eu sou Rosane Santos, psicóloga, psicoterapeuta e nesse segundo vídeo da série Como se libertar desse hábito de se preocupar e com isso diminuir a sua ansiedade eu quero ensinar pra você sobre essa questão da cobrança acessível e o quanto isso prejudica a sua vida Mas se você ainda não tem, eu quero que você clique na imagem aqui logo ao lado e baixe agora o meu livro digital, tá aqui ó Sete passos para fazer da ansiedade a sua grande aliada Você pode baixar até mesmo no seu celular em PDF ou clicando também no link de descrição aqui do vídeo Então, você é aquela pessoa que sempre que faz alguma coisa tem aquela sensação que não ficou tão bom e sabe que isso de algum jeito poderia ter sido de maneira diferente E acaba que a partir disso se vê refém da repetição de coisas o tempo inteiro Esse é um dos hábitos mais prejudiciais da vida E sabe por quê? Quanto mais você se cobra a perfeição que definitivamente não é humana Isso te liga diretamente a um dos sentimentos mais difíceis que nós temos pra lidar Que é a culpa A culpa por não ter sido uma mãe tão boa quando você deveria ser ou gostaria que fosse A culpa por não ter feito aquele trabalho, aquela situação da maneira que você gostaria que fosse E tudo isso vai te aprisionando e aumentando o seu nível de ansiedade É aquela ansiedade desajustada que definitivamente não é a ansiedade do bem Então, a minha dica pra você nesse vídeo é Eu fiz o meu melhor e isso é bom o suficiente É como se você precisasse o tempo todo repetir isso pra você Porque com isso você vai sempre fazer o melhor, mas sem cobrança E no fim é exatamente isso que importa Essa é a minha dica pra vocês Se você ainda não baixou, clica aqui na imagem logo ao lado E baixa então o meu livro digital 7 passos pra fazer da ansiedade a sua grande aliada Se você gostou desse vídeo e conhece pessoas que realmente tem esse hábito De se cobrar demais Compartilha esse vídeo, marque essas pessoas Desça aqui também no campo de comentários a sua opinião Clica aí no joinha e me ajuda A fazer realmente do mundo um mundo melhor com pessoas emocionalmente melhores Um beijo no seu coração e aguardo o terceiro vídeo da série então